Hoje a gente vai falar de um tema importante, que vai ser recorrente nas próximas aulas, que a gente vai falar de manejo dos peixes, falar um pouquinho da implantação da piscicultura, os tipos, as classificações, diferentes formas de produção, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico com relação ao manejo de qualidade de água. É uma aula mais curta, só falar alguns indicadores de qualidade, quais são os principais, depois a gente vai falar bastante de água que interfere na qualidade da água e no metabolismo, que é do fitoplâncton, que isso tem uma interferência que mexe com todo o ecossistema biocenose. E depois falar um pouquinho de como a gente pode fazer o manejo e regulação de alguns indicadores que estão relacionados à qualidade da água. É uma aula mais curta, breve, mas que é importante também para a gente dar prosseguimento nas próximas semanas, que vai ser ver como uma base. Então, os indicadores de qualidade de fonte de água é algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Logicamente, que a água, a gente observa que ela está em boa qualidade, logicamente, se você tiver a presença de vida nela. Não estou falando aqui somente dos peixes, mas também a questão das outras populações. Então, o que a gente tem aqui também mais? A temperatura da água tem que estar adequada. O pH, para que tenha essa presença de vida. Então, o pH está relacionado também com a alcalinidade e a dureza da água. A gente vai falar muito nessa questão de manejo, de como a gente pode regular, monitorar esses indicadores. As concentrações, além do oxigênio dissolvido, do dióxido de carbono, CO2, nitrato, nitrito, que tem a ver aí com a posição da matéria orgânica, a biomassa. E, logicamente, as características físicas da água, como principalmente a transparência. A questão de ser translúcida e de boa qualidade. Então, vários indicadores estão relacionados à qualidade. A gente vai trabalhar mais com as questões físicas e química animal. Bom, outro ponto bastante importante que a gente está falando, em relação à qualidade, que serve de base, que vai alterar, ter uma influência direta, significativa na produção, é o metabolismo do fitoplâncton. Fitoplâncton, como vocês sabem, é uma das maiores populações. É a base, praticamente, da pirâmide que constitui todas as populações e comunidades relacionadas a uma produção, num tanque, num viveiro, ou seja, para a psicultura. Então, o fitoplâncton é uma população que realiza a fotossíntese e também a respiração. Ela está envolvida aí nesses dois processos. Então, a questão da biomassa, grande parte da biomassa produzida, que você tem no tanque, que você tem num ambiente aquático, está relacionada com o fitoplâncton. E é o fitoplâncton que vai fazer determinar essa geração de substratos, por meio de seu metabolismo, para a respiração dos peixes e dos outros organismos. Então, a fotossíntese, ela é considerada a fonte primária de energia, que é responsável pela captação ou produção em torno de 50% até 95% do oxigênio dissolvido na água. Então, a gente vê a importância que você tem aí do fitoplâncton. Então, logicamente, isso é crucial para a manutenção dessa população, para a manutenção da vida num ambiente aquático. Então, a gente espera o consumo de oxigênio dissolvido pela população restante em torno de 50% ou 80%. Então, o fitoplâncton já realiza essa produção dessa energia primária do oxigênio dissolvido. Beleza? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre a produção de fotossíntese e a respiração. Então, a fotossíntese, ela tem que ter, tem que ser suficientemente capaz de produzir o oxigênio dissolvido para que possa incluir na respiração dos demais, das demais, dos animais e animais, das demais comunidades aí da biocinose. Então, você tem que ter um equilíbrio entre fotossíntese e respiração, para você também gerar uma quantidade de substrato adequado, um equilíbrio de matéria orgânica. Então, gera fotossíntese, logicamente, vai ter um metabolismo, vai gerar uma respiração e você tem aí a questão do material orgânico produzido. Quando você tem baixa fotossíntese e a respiração dos organismos se mantém, logicamente, você vai ter baixo oxigênio dissolvido, que vai praticamente prejudicar a produção e não vai entrar em equilíbrio, desculpe. O que pode acontecer? Qual seria o pior cenário para essa população? É uma morte súbita de fitoplâncton. Muitos dessa situação, é uma população que se mantém em equilíbrio e decorrência, em decorrência da quantidade de substrato, em decorrência também da sua população. Então, quando você tem um rápido desenvolvimento do fitoplâncton, onde você tem uma população que se exceda, você vai começar a ter morte de fitoplâncton. Então, vai chegar um limite, que é uma biomassa crítica. Logicamente, o fitoplâncton não vai se multiplicar, Deus dará o ponto de consumir toda a parte do substrato e impedir qualquer outra sobrevivência de outras espécies. Não. O fitoplâncton vai servir de base para o zooplâncton, para outros organismos mentos, os animais do fundo que ficam, que são os hermes, matéria orgânica, e vai servir também para os animais, para os predadores. O que vai ser determinado a isso? Pente parte do fitoplâncton, ele constitui uma importante fonte de matéria orgânica. Então, os resíduos aí envolvidos vão servir de base alimentar para os demais animais. Então, é importante que o fitoplâncton esteja presente em boa população, em grande, com boa quantidade, para que se for de base alimentar também, de reserva energética para as demais espécies também. Outro ponto bastante importante do fitoplâncton é que a sua presença, é que a grande quantidade, ela vai servir como sistema de tampão, não é uma feira aí. Então, como a gente falou, pelo equilíbrio de fotossíntese e respiração, é o que vai determinar essa movimentação do oxigênio e CO2 difundido no viveiro. Então, isso vai fazer algo bastante importante. Outra questão, a gente fala de sistema tampão, ele impede movimentações, alterações bruscas de algumas movimentações químicas, principalmente o pH. Então, ela vai impedir essa alteração do pH. No entanto, quanto a gente tem no dia, em decorrência da presença da realização de fotossíntese ou não, isso faz com que você tenha alterações diárias do pH, como nós vimos na primeira aula. Então, você vai ter uma maior ou menor pH durante o dia. Quando você está em dia mesmo claro, sua posição do sol, onde você tem a realização da fotossíntese, logicamente, isso gera mais oxigênio dissolvido, você vai ter uma alteração da respiração, e a gente vai ter uma alteração do pH. Então, logicamente, essa alteração do pH já é esperada. Não se faz grandes correções em decorrência dessa alteração do pH durante o dia. Logicamente, você não pode evitar, você tem que evitar extremismo. Você não vai deixar um pH tão ácido, tão alcalino na água, para que isso, logicamente, vai prejudicar as demais populações. Então, você tem que ter um controle maior desse pH. Então, a meagem de produção e reprodução vai alterar o pH. Desregula a toxicidade da matéria orgânica produzida, a quantidade de amônia associada na excreção, principalmente dos peixes, que vão controlar também essa biomassa limitante dos tanques. Tem um sistema também de tampão do bicarbonato e o carbonato gerado. Então, ela vai atenuar algumas alterações químicas em decorrência dessa produção dessa biomassa, dos resíduos. Então, vai manter os níveis certos de gás carbônico também dissolvido na água, o que vai também estar correlacionado com o pH também da água. Como que a gente faz essa alteração do pH da água? Como que a gente pode manusear? Manusear, que eu digo assim, não. Como a gente pode controlar isso, corrigir? Melhor dizendo, é essa palavra que eu estava tentando buscar. Por meio de métodos simples. Um dos métodos mais conhecidos e mais utilizados, que vão corrigir o pH da água, que vão determinar com que a água, com esse pH, possa fornecer o metabolismo, os pitoplânicos, eles podem desenvolver adequadamente, realizando suas funções, principalmente o sistema tampão. Esse método é a calagem, que nada mais é a aplicação de calcário no tanque, seja ele vazio ou cheio, a gente vai falar das técnicas aí, alguns limites, as proporções, que podem ser utilizados no tanque, no viveiro. Então, a calagem é o método principal para manejo de qualidade da água, logicamente, quando você perde praticamente toda a outra possibilidade de atuação, seja por diminuindo a população, despovoamento de um tanque, seja você também fazendo a correção de alguns indivíduos invasores, tudo isso tem outras correlações, a gente vai falar mais para frente, que a gente vai falar de manejo. Tá bom? Então, qual que usa? É o calcário agrícola comum, né? Então, o que vai correr é esse pH, e tem os métodos aí específicos, a gente vai falar já já. Tá bom? Pode ser feito em tanques, em viveiros de baixo frutos, em viveiros aí que são mais fáceis de você esvaziar ele, depois você encher, e logicamente, o viveiro estando ligado em uma outra situação, você vai corrigir esse pH, e você tem que ter aí uma qualidade, que a gente vai falar um pouquinho da amostragem aí de solo, e análise de solo também. Quanto que é indicado a calagem? Quando o pH, ele é abaixo de 6,5, quando você tem uma baixa alcalinidade e dureza total da água, isso faz com que você tenha aí uma diminuição dessa prevalência, tanto desistência popular aí, o limite de menos 20, né? Abaixo, quando tiver um, abaixo de 20, né? Miligramas, né? De calcário por litro, significa que você tem aí uma baixa dureza, né? Da água, uma baixa alcalinidade. Então, o que é necessário fazer? O pH já está mais ácido, é necessário você fazer o quê? adicionar mais esse calcário, né? Que vai corrigir esses níveis aí de carbonato, tá bom? Então, de que forma que pode ser feita a calagem? A lanço, né? Você pode, então, ligar, ligar aí um dispersor, uma máquina e tudo mais, mas é algo muito simples. É o calcário que compra, o calcário agrícola, que é utilizado em plantações, é para a correção do pH do solo, isso aí é normal, né? É algo que também não encarece tanto, então, já é feito também. Então, o que pode ser feito? Vai abrir o primeiro tanque, né? Vai escavar o primeiro tanque. Escavou, faz uma amostra de solo, né? Identifica aí como é que está o pH do solo, havendo necessidade de correção do pH do solo, né? Pela sua amostragem, pela sua análise de solo que vocês fazem, né? Você faz a aplicação do calcário a lanço, tá? De maneira bem simples. Essa calagem, ela pode ser feita tanto no tanque vazio, né? Ou que vai ser aí enchido, ou ele pode ser já no tanque cheio, né? O tanque aí com a alga. Então, como que você vai fazer aí a questão? Você vai ter, né? Vai tentar manter ele com mais de 30 miligramas, né? De carbonato por litro. Essa aí é a vantagem, tá? Você vai fazer uma análise dessa qualidade da água, tá? Ou menos. Então, essa situação, quando você tem menos de 30 miligramas de carbonato, melhor dizendo, por litro, essa correlação, você vai fazer uma análise da água, é necessário aí que você aplique de 50 a 100 quilos por quilômetro quadrado na borda, tá? Então, vai medir aí a borda, qual que é a área do tanque, né? É a borda do tanque. E aí, você vai aplicar na borda, aqui na borda, 50 a 100 quilos por quilômetro quadrado, tá? Por quê? Perdão. Né? 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 O pH do solo, tá? Então, é importante aí que mantenha na borda para ele ser captado e aí decorrer a correta correção dessa alcalinidade que, consequentemente, vai corrigir o pH da água e também a dureza total. Certo? Como que a gente faz essa, toda essa situação? Já está indo e eu terminando a aula, eu falei para vocês que é um pouquinho mais breve essa aula. Então, a calagem, ela, você não vai aplicar, né, somente a 50, 100 quilos. Pô, mas 50, 100 quilos, eu aplico uma dose ou quase ao dobro. Como que eu vou calcular isso? Né? Você tem um cálculo corretivo, tem uma tabela específica, né, os manuais, geralmente técnicos aí, envolvidos na implantação de psicultura, eles falam disso. Tem o método de calagem, de correção, do pH da água, qualidade, que também tem a tabelinha lá do método BOID, tá? Então, o critério de uso que eu falei para vocês, quando a dureza ou a canidade de água estiver abaixo de 20 miligramas, tá? O pH menor que 6, aqui eu coloquei 6, mas é 6,5, tá? E o pH do solo, ele vai servir de base para cálculo. Então, é necessário fazer uma amostra, pegar uma amostra de solo, ou melhor, várias amostras de solo, mandar para análise laboratorial para identificar qual que está a tonuidade e qual a concentração de sais, né, presentes aí no solo. Para isso, para a amostragem de solo, o que você faz se o tanque estiver vazio, né? Se o solo tiver menos de 1 hectare, você vai utilizar 12 amostras, né? Então, aqui eu estou sem uma foto, mas digamos aqui que você tenha nessa foto, nesse retângulo aqui, que eu arrependo a foto, é o tamanho do tanque. Então, 12 amostras, você vai coletar amostras nas extremidades, né? 4 aqui, nas extremidades, 2 no meio, tá? Então, já são 6 amostras, e depois vai fazer um outro retângulo aqui, tá? E 2 no centro também, tá joia? Então, vou fazendo 12 amostras aí. Quando um tanque vai ter de 2 até 10 hectares, o ideal é que sejam coletados 25 amostras, tá? Essas amostras podem ser coletadas diretamente em amostras do solo, quando o tanque estiver vazio, ou com o tanque cheio, você vai utilizar um equipamento que é a draga de ECMO, que é uma draga pequenininha, aqui, ó, né? Que você coloca, ele vai afundar. Quando ela está, não suspensa, quando ela entra na água, ela abre essa porta, né, as pás aqui se abrem, e quando você puxa essa draga, essa pá, ela vai fechar embaixo, e aí vai coletar uma amostra do solo, lá embaixo, tá? Ela tem um poder certo, tem um peso correto, tem um certo grau aí, também, de profundidade, que vai conseguir coletar, tá bom? E aí você faz o cálculo do pH baseado no método Boyd na tabelinha, tá? Como que é esse cálculo corretivo? Você vai pegar o valor do pH, né, pela tabela de referência. Então, você fez lá uma amostra do solo, cujo pH, né, na solução lá, que foi feita, né, tamponizada lá no laboratório, ela deu em torno, né, de 7,6, tá joia? Aqui que tem, e o pH da água, por exemplo, está em 5,5. Então, você vem aqui, 7,6, 5,5, você vai aplicar aqui, vai fazer a calagem em torno de 672 quilos por hectare, tá? Então, é isso que você vai utilizar, em torno de 672 quilos por hectare, é, para elevar essa dureza total e a qualidade total da água, tá? Nos tanques aí de piscicultura, para manter acima, né, de 20 miligramas, aí, o equivalente aí de calcário por litro. Já, então, faz, você tem que ter duas misturações de pH. pH da água, tá? Solução do solo, outra análise aí da solução do solo, da análise de solo do pH, né, do solo, que você vai ter tanto em água destilada e água tamponizada, tá? Isso vai te dar um referencial para o que você tem, qual que seria a quantidade adequada, tá? de calcário a ser aplicada. Então, aqui, ó, 4 mil quilos, né, 6 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas, ou seja, quanto mais ácido, logicamente, mais calcário. Quanto menos ácido, né, o pH mais básico até aqui, em solução até tamponizada, aí você entorna aí de menos calcário, que você vai utilizar, tá bom? O que que faz essa colher análise do solo? Você vai fazer o pH do solo em água destilada, ou seja, que vai ter o pH do solo da amostra real, né, o pH real da amostra do solo, e o pH, já supondo, para ele se adequar em pH 8, mais alcalino. Então, isso você testa, né, o que seria o ideal do real. Então, faz essa relação com essa tabelinha aí, pelo método Boyd, tá bom? Então, o cálculo por essa tabela, e tem um cálculo mais simples, né, alternativo simplificado. Então, pega a amostra do solo e dentro do método Boyd, daí você vê o valor do pH, né, numa tabela, assim, num grau de intervalo bem maior, Então, se o pH dessa mistura solo e água que você enviou, né, tiver abaixo de 5, você vai utilizar 300 kg de calcário por quilômetro quadrado, né, cal hidratado a 200, ou cal virgem 170 kg. Se tiver entre 5 e 6, vai usar 200, né, de calcário agrícola, que é o mais comum. Se tiver entre 6 e 7, vai ter 100 kg de calcário agrícola, né, Logicamente, a gente está falando aqui, até 6 ou 7, entre 6 e meio, por exemplo, que já é o indicador do pH, né, o pH é essa correção. Tá bom, pessoal? Então, a calagem aí é o principal método da forma de manejo. A gente vai ver outras metodologias, outras formas de aplicação e correção e manutenção, seja da qualidade da água, como também outras características associadas à psicultura, que a gente vai ver nas próximas aulas. Tchau, 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 tchau.